Música Aplausos para a fila harmônica Recreio Caicoense Um século de história em Caicó Olha só, a gente começa o programa de hoje com as imagens do 7 de setembro em Caicó, confira Música Música Fila harmônica Recreio Caicoense, um século de história em Caicó Recebe o carinho e o aplauso do público aqui presente E agora, ao som da fila harmônica Recreio Caicoense, nós vamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro Brasileiro Música 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 Execução do hino nacional brasileiro pela fila harmônica Recreio Caicoense Possibilitando valores artísticos no município de Caicó Música Dos excepcionais, a PAI de Caicó é uma instituição filantrópica e sem fins econômicos Foi fundada em 24 de março de 73, mas só a partir de março de 76 Deu início as atividades da escola especial professor Segredo Nortes da Silva Em 92, a PAI passou a funcionar com sua sede própria, a rua Zé Codiniz, do bairro Peneto Atualmente tem um total de 281 crianças A DEFIC tem parceria com a 9ª Vara Federal, comércio em geral e com a rádio A Voz do Seridó Onde temos um programa de ação e cidadania da Associação dos Deficientes Físicos de Caicó, a DEFIC Funciona provisoriamente a rua Quilom Heráclio, número 27, no bairro Barra Nova E tem como presidente Antônio de Souza Filho, o caçador Vamos receber com aplausos agora a APAI de Caicó O futuro se faz com a conscientização das diferenças Esse é o desfile da APAI aqui na Avenida Em sequência nós temos o CAPS 3 e também temos a Associação dos Deficientes Físicos de Caicó, a ADFIC Aqui passa em frente às autoridades O Pavilhão Nacional, a bandeira do Rio Grande do Norte, a bandeira do município de Caicó A bandeira também da APAI Logo aqui na sequência temos mais uma faixa Nós desafiamos os nossos limites Faixa conduzida por alunos da APAI de Caicó A APAI de Caicó passa aqui em frente às autoridades, também ao público presente Também temos ainda o desfile do CAPS 3 e da ADFIC, a Associação dos Deficientes Físicos de Caicó O nosso muito obrigado a todos Da APAI do CAPS 3, também da Associação dos Deficientes Físicos de Caicó O grupo é conduzido pela banda do desfile do grupo de escoteiros Vale Sobrinho A APAI do CAPS 3, também da APAI de Caicó A APAI do CAPS 3, também da APAI de Coalho São trabalhos desenvolvidos na APAI de Caicó Atenimento educacional especializado também é mais um trabalho da APAI Com espaço lúdico, mente, corpo e movimento, informática acessível, letras e números, artes visuais São programas trabalhados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caicó a Pai Aí os programas pedagógicos específicos, a matemática no cotidiano, a natação Temos também a expressão artística, o letramento, a natação Aí também um destaque para os Jogos Olímpicos, também é trabalho da Associação Pra dona de casa eficiente, limpa mil, tem Iriririririrá, oi, tá vendo como eu sou rápida e ligeira e com qualidade Porque eu sou leica doméstica mais louca do Brasil, só uso os produtos limpa mil Por isso que dá essa qualidade, não esqueça, os produtos é limpa mil, limpa um, limpa dois, limpa mil Vendas no atacado e no varejo, DDD 84, 3417-6699 Alô meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net Aqui a sua internet é mais veloz Ao nosso lado querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog Wendel, como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa V2Net? Para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes, quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o call center, atendemos aí 24 horas E os contatos, no 3417-3837 ou 0800-2134-17 E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos E tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417-3837, 0800-281-3417 E ainda o www.v2net.com.br Aqui a sua internet é mais veloz Olha, Cardoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes A preferência e, acima de tudo, a fidelidade Convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir os nossos planos A sede da gente é localizada em Caicó Em Caicó E nas cidades vizinhas com os nossos representantes Para mais informações é só ligar, repetindo o número de contato aí É o 3417-3837 E o 0800-281-3417 Que é gratuito Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais Que é o www.v2net.com.br Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz Valeu, Wendel Tá aí a mensagem Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz A EduTran em Caicó É o centro de formação de condutores e veículos com ótimo índice de aprovação E credenciado pelo Detran Não perca tempo e venha hoje mesmo para a EduTran em Caicó Informações no fone 843-417-1300 Aumentem com as iniciais O SEJA logo na sequência O pavilhão nacional, bandeira nacional, bandeira do Rio Grande do Norte A bandeira do município, a bandeira da escola Aqui em Caicó do mês de setembro Na sequência O que agora a escola SEJA Para a gente acompanhar aqui no programa Novas perspectivas Novos rumos Outra faixa da escola SEJA No túnel do tempo Próxima faixa do SEJA Magistério Na fantasia A realidade Alunos do Centro Educacional José Augusto Desfilando Na Avenida Cornel Martiniano Aplausos para o Centro Educacional José Augusto Abertura do MP3 Abertura donormídia Abertura do Abertura Começa a conhecer o Pelotão com a primeira semana Arte e Educação do Centro Educacional José Augusto. Abertura Você acompanhando os desfiles de 7 de setembro pela TV União no programa Conexão RN. Intervalo rápido, daqui a pouco voltaremos com muito mais para você aqui no nosso programa Conexão RN, mostrando os desfiles de 7 de setembro em Caicó, aqui na região Seridó do Rio Grande do Norte. Voltamos já para a próxima faixa. Próxima faixa do Seja, princípios de valores. Princípios e valores educacionais do Olimpismo. É a faixa do Centro Educacional José Augusto, mais uma faixa que é destaque pelo Seja, aqui na cidade de Caicó. A União dos Continentes, uma homenagem do Seja aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e Jogos Olímpicos 2016. O Seja recebe os aplausos, o carinho do público aqui na Avenida Coronel Martiniano, no desfile cívico. Na frente, o capitão Mirim, Matheus Amâncio, que vai ser uma demonstração de combate a um princípio de incêndio. Aplausos para a apresentação do segundo grupamento de bombeiros Mirim, da cidade de Caicó. Aplausos para a apresentação do Seja aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nós temos aí na sequência o capitão feminino Mirim, Ana Clara, comandante do desfile. Seguindo aí, do Corneteiro e da Porta Flâmula, na sequência, vem também a guarda-bandeira, a seguir pelotão feminino e masculino com uniforme de gala, o pelotão com uniforme caqui e destaques de combate a incêndio, resgate e guarda-vidas. Aqui também o destaque para a banda marcial dos bombeiros Mirim, que se apresenta com o segundo grupamento de bombeiros Mirim. Aí a apresentação da capitã feminino Mirim, Ana Clara, comandante do desfile. Logo na sequência, o Corneteiro e a Porta Flâmula. Na sequência, vem aí o guarda-bandeira. Na sequência, o pelotão feminino e também o pelotão masculino com uniforme de gala. Logo em sequência, o pelotão com uniforme caqui. Destaques também para o pelotão de combate a incêndio, resgate, guarda-vidas, primeiros socorros. São destaques dos bombeiros Mirim. Seguindo aí o pelotão dos bombeiros Mirim Júnior. O Rio Grande do Norte, com sede em Caicó. Aí o pelotão comandado pelo subcomandante, o capitão bombeiro militar, Paulo Henrique Lima Verde Andrade. Logo na sequência, nós temos a banda do primeiro batalhão de engenharia de construção, com série também no município de Caicó. Logo na sequência, nós temos a banda do primeiro batalhão de engenharia de construção, com série também no município de Caicó. Aplausos para a apresentação do Colégio Universitário de Caicó, Cuca. Apresentando o tema, a festa da cultura popular aqui na cidade de Caicó. Logo na sequência, danças populares. Importante componente da cultura de um povo. Os registros culturais, trazidos na avenida pelo Colégio Universitário de Caicó, Cuca. A faixa, a música popular brasileira. Destacando grandes cantores da música popular brasileira. Carmen Miranda, Angela Maria, Roberto Carlos, Chico Buarque, Dalva de Oliveira, Erasmo Carlos. São tantos que compõem a cultura da música popular. Povo brasileiro, representações... Lesões da... ... ... Amém. Cuca, o verdadeiro campeão em aprovações do Ceridó, mais uma faixa do Colégio Universitário Rocaipó. Aplausos para o Colégio Universitário de Caicó, Cuca, aqui na Avenida Coronel Martiniano, no desfile cívico 7 de setembro. Música 34, 17, 66, 99. Alô meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Como as pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes. Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cadoso, hoje temos o Call Center, né? Atendemos aí 24 horas e os contatos, né? No 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos e, tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Tá aí, eu repeti aqui, olha só, 3417 3837, 0800 281 3417. E ainda o www.v2net.com.br. Aqui a sua internet é mais veloz. Olha, Cadoso, a família V2Net agradece a cada um dos nossos clientes a preferência e, acima de tudo, a fidelidade. Convidamos você, que ainda não é cliente V2Net, que venha conferir os nossos planos. A sede da gente é localizada em Caicó, em Caicó e nas cidades vizinhas com os nossos representantes. Para mais informações é só ligar, né? Repetindo o número de contato aí, é o 3417 3837 e o 0800 281 3417, que é gratuito. Não esqueça que o nosso site tem todas essas informações e muito mais, que é o www.v2net.com.br. Só lembrando que aqui a nossa internet é muito mais veloz. Valeu, Wendel! Tá aí a mensagem. Aqui, V2Net, a sua internet é mais veloz. A Edutran em Caicó é o centro de formação de condutores e veículos com ótimo índice de aprovação e credenciado pelo DETRAN. Não perca tempo e venha hoje mesmo para a Edutran em Caicó. Informações no fone 843417 1300. O motociclista não significa simplesmente possuir uma motocicleta. Sem motociclista é preciso usar um prazão, obedecer as leis de trânsito, de estatuto, do qual é dita as regras do motociclismo, zelar e honrar seu nome, tornando um cidadão íntegro e ético. O motociclismo é responsável de realizar grandes eventos durante todo o ano em datas aleatórias, promovendo ações filantrópicas, fomentando a economia de cada município com a finalidade de estabelecer relações de amizade. O grupo de motociclistas, nesse momento, no 7 de setembro, e o programa Conexão RN, nesse mês de setembro, mostrando o motocrupo, o motoclube de Caicó, as motos que chamam a atenção. Mais atrás, a gente vê aí o grupo de Fusca de Caicó. Olha só, bacana. O programa Conexão RN, na tela do povo potivar. Desfile de 7 de setembro em Caicó, nesse momento, o grupo de motociclistas, na Avenida Coronel Martiliano. Aplausos mais uma vez para o motociclista. Motoclube de Caicó, na Avenida Coronel Martiliano. Motoclube de Caicó, na Avenida Coronel Martiliano. Os aventureiros do asfalto. Logo na sequência, nós temos também o clube do Fusca de Caicó, que surgiu em 28 de novembro de 2012, por iniciativa de cinco proprietários do famoso carrinho, que notando a necessidade de organizar um grupo, onde amigos com o mesmo gosto e interesse, no caso Fusca, o surgimento do clube fez com que muitos Fuscas fossem restaurados, voltando a circular entre nós. Aqui estão eles, o clube do Fusca. Aplausos para o clube do Fusca de Caicó, na Avenida Coronel Martiliano. O clube do Fusca que surgiu em 28 de novembro de 2012. Aí o clube do Fusca, no 7 de setembro, e o programa Conexão Riene, mostrando tudo para você que acompanha o nosso programa. Lembrando que o clube do Fusca tem apresentação especial todo dia 16 de dezembro, aqui em Caicó, dia da emancipação política do nosso município. O grupo foi formado por uma iniciativa de cinco proprietários, que notaram a necessidade de organizar o grupo, onde amigos com o mesmo gosto e com o mesmo interesse, formaram o clube do Fusca, e vieram a se reunir com a intuíde de trocar ideias, de participar de encontros, surgiram aí novas amizades, uma simples ideia. Teve reunião mostrando aí o clube do Fusca, né? No 7 de setembro, aqui em Caicó, e você acompanhando tudo aqui pela TV União, e a gente registrando aí o 7 de setembro, aqui na cidade de Caicó. Para você que nos assiste aí, acompanhando a gente, o nosso abraço, 7 de setembro, e a TV União, registrar também aqui o blog Jair Sampaio, por aqui também com a gente. Mais uma vez, aplausos para o clube do Fusca de Caicó, aqui na avenida, aqui, no 7 de setembro, aqui em Caicó. No desfile cívico, 7 de setembro. Voltamos com o nosso programa Conexão RN, na tela do povo Potiguar. E olha só, a partir de agora, se dirão acompanhar o primeiro batalhão de engenharia e construção BEC, no 7 de setembro, em Caicó. Na sequência, bombeiros profissionais, vamos receber com aplausos, ainda, 6º BPM, a banda de música, Soldado do Progresso. Fique com as imagens aí, portanto, do primeiro batalhão de engenharia e construção, o programa com a edição é ainda vivo para você. Um forte abraço, tchau, tchau, por vira. vetor de importância para a manutenção do novo batalhão da tropa. O desfile segue a seguinte ordem. Oficiais que compõem o Estado-Maior do batalhão, tem à frente o Tenente Coronel Miranda, subcomandante do primeiro BEC. Os oficiais do Estado-Maior são responsáveis pelo assessoramento ao comandante e ao planejamento. Também temos, logo na sequência, guarda-bandeira, conduzida pelo 2º Tenente Kennedy, e a sua guarda, responsável por apresentar toda a soberania e independência do povo brasileiro e de sua terra, marcando, indelevelmente, pelo símbolo mais importante da pátria, a bandeira do Brasil. Temos também aí na Avenida Bandeiras Históricas do Brasil, um total de 12 bandeiras, que representam cada fase histórica. Os militares que participaram de missões da paz no Haiti se apresentam neste momento. Desde 1956, o Brasil vem contribuindo para o esforço de organismos internacionais da paz. Os objetivos têm sido monitorar e cessar fogo entre os envolvidos. Divisão de Saúde, comandada pelo 1º Tenente Medeiros, cuja missão maior é promover o serviço de saúde dos integrantes da Força Terrestre, assim como colaborar com a nação. Na sequência, efetivo profissional do 1º Bec, comandado pelo capitão Caú, cuja missão é cooperar com o desenvolvimento econômico e social da região nordestina, executando ações subsidiárias por meio de manutenção, recuperação e construção de estradas, aeroportos, açudes, barragens e perfuração de poços. Na sequência, o grupamento de soldados do efetivo variável, comandada pelo capitão Henrique, cuja missão é promover a segurança e a manutenção de instalações do batalhão. Aplausos para o 1º Batalhão de Engenharia de Construção, em Caicó. Logo na sequência, o pelotão Guararapes, comandado pelo 2º Tenente Renan Alexandre Leitão, preparado para o pronto emprego nas missões de garantia da lei e da ordem, quando necessário for. O Batalhão Seridó, encerra seu desfile em homenagem ao Dia da Pátria, que agradece ao povo da região, que há 60 anos vem empregando seus valorosos serviços aqui na cidade de Caicó e na região do Seridó. Aqui também, o desfile motorizado do 1º Batalhão de Engenharia.